Sei, 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 porque a repórter Bárbara Guimarães foi até lá para mostrar para a gente como é feita a famosa pimenta baniua. Sabe onde eu comi isso? Na Casa Igá, lá em Belém, que é sensacional. Aliás, Ori, você é a chefe maravilhosa da Casa Igá. Esse é o ingrediente, essa pimenta baniua, é trabalhado pelas mulheres do povoado antes de chegar às mãos dos chefes de cozinha do mundo inteiro. Mina, 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 você gosta de pimenta? Eu sou uma pimenta, Zacar. Ah, mas é, mei. A resposta que eu esperava. Basta perguntar para o chefe Rodrigo Oliveira. Ah, demorou, demorou. Também levantei a bola para você cortar, né? Manda pimenta para a gente, não a sua, a baniua. Vamos lá, exibindo o vídeo da pimenta baniua pelos olhos da nossa pimentinha Babi Guimarães. No ar. Estamos nas margens do Rio Negro para fazer uma viagem até a comunidade de Yamado e conhecer a tão famosa pimenta baniua. Um produto de valor espiritual e gastronômico para todo o povo baniua da Bacia do Issana e que caiu nas graças da alta gastronomia, chegando ao mercado internacional. Vamos, né? Obrigada, pessoal. José, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo e vamos conhecer um pouquinho da nossa comunidade. Quantas pessoas vivem aqui? Aproximadamente 180 pessoas. Essa é a escola. O que são essas estruturas? Esse é o sistema solar para produzir energia para a escola. Para lá já é tudo casa? Aqui são as casas. O que está acontecendo aqui agora? Aqui no momento temos uma senhora fazendo beiju. Eu não sou alimento de dia a dia. Como se fosse um pão a vocês também. E tem muito tempo que a senhora faz beiju? É isso, gente. É muito tempo. Quem que ensinou a senhora a fazer? A mãe dela. E são só as mulheres que fazem? São só as mulheres que fazem parte desse daqui de beiju. Como eu falo obrigada em Baniwa, José? Maitiapinataka. Maitiapinataka. Eu vim até aqui para conhecer a pimenta Baniwa. Será que tem como você me levar até uma plantação? Antes de tudo, vamos conhecer a senhora aqui, que é minha tia, Júlia. Oi, Júlia. Tudo bem, sua Bárbara? Precisamos ter uma folha específica, que é chamada de ambaúba, para poder colher e colocar a pimentinha dentro. Ambaúba. Nossa, é uma folha grande. Ah, velho. Precisar de um fio para amarrar. Conhecer a minha avó. Prazer. A senhora que cuida da pimenta aqui. Como é que a senhora sabe que já está na hora de colher? As pimentas. Quando olhamos assim, tem amarelinho já. Isso significa que já está no ponto de colher. Essa posso pegar? É muito forte? Se eu comer essa pontinha, vou chorar de tanto que vai arder? Vai chorar. Pra cultura, a pimenta também tem um significado especial. Quando a gente fica a primeira menstruação, a gente fica três dias sem comer nada. Toma sol, chibé, às vezes caribé. Depois de três dias, ela pega essa pimenta, ela passa na boca. Pura, sim? Pura. Aí a gente pode comer toda a comida. E pra que é isso? É pra ficar forte. E eu também soube de uma história que quando as meninas baniuas se casam, elas ganham de presente? De presente, o semente, pra levar pra outra comunidade, onde ela vai ficar. Pra onde for, leva a pimenta. Onde a gente vai, a gente leva a pimenta. É muito bonito, né? É isso, eu já vou levar pra casa da pimenta. Um beijo. Tchau, tchau, viu? Pra você também. Bárbara, antes de a senhora conhecer a casa de pimenta, eu vou te mostrar onde a gente planta pimenta na roça. A gente vai entrar aqui, Bárbara. É aqui mesmo, Júlia? É aqui mesmo. Meio fechado aqui, né? Fechado no meio da roça. Júlia, me espera, que você já conhece tudo aqui, eu ainda tô... Ah, é aqui! Júlia, eu imaginei uma coisa totalmente diferente, porque os pezinhos, eles ficam espalhados, né? É uma espécie bem diferente da que a gente conheceu agora na Dona Anitta. São mais... Mais gordinhas. E vale a gente misturar com as que a gente já tinha, essa espécie também, tudo vai virar pimenta banila. É, tudo. Olha o tamanhozão dessa, que linda! São sempre plantações, produções familiares. Sim. Quem te ensinou, Júlia? Minha mãe. A sua mãe já plantava também? Já. E são sempre as mulheres que plantam e que colhem? Sim, sou a mulher de que cuida. Tem uma força feminina muito grande aqui, né? Uhum. Forte, hein? Forte. Madido. Vamos fechar pra gente ir pra casa da pimenta, que agora eu quero entender como as nossas pimentinhas viram a tão famosa pimenta banila, que tá rodando o mundo inteiro. Oi, Chaza, olá! Que prazer, eu sou a Bárbara. Irineu. Você que cuida da casa da pimenta. Aqui que acontece todo o processo. Vamos já ver a qualidade da pimenta. A gente vê aqui maduras e tem algumas verdes. Tem que tirar esses cabinhos. Ah, ele sai inteirinho. Ele sai. Já tá subindo um cheirinho de pimenta. Irineu, conta o cheiro de pimenta. Acho que é bom você colocar uma máscara. Vamos colocar uma máscara pra começar esse processo. Depois disso aqui lavado, nós vamos pesar. E aí é nessa etapa aqui que a gente tá pesando que os produtores também recebem o que eles vão entregar. Isso, isso. No meu caso foi bem pouquinho. É, 16 gramas. É nada. Geralmente trazem quanto? 10 quilos, 20 quilos. Essa estufa, ela funciona a gás. Quando é pouco assim, ela passa 24 horas a 36 horas. E quando tem mais, ela passa até 72 horas. Ela tem que ficar assim. Ela tem que ficar assim. Irineu, essa pimenta tem até uma história mitológica. Pra nós, como povo banil, a pimenta, ela é protetor do corpo, da alma. O nosso criador primordial, que a gente chama de inapiricuri na nossa língua, quando os inimigos dele queriam matar ele com peixe. E quando ele viu isso, ele falou, não, espera aí, deixa eu botar aqui pimenta. Ele corta a pimenta ali na comida pra cortar o efeito do veneno do peixe. Por isso que eu falei que a pimenta não pode faltar na casa de um banil. Não é só pelo sabor, é uma proteção. É uma proteção. Bota aqui, esse é o processo. Tudo manual. Sobe. Muito forte. É um cheiro bom, mas é muito intenso. Já temos um resultado melhor? Já dá pra peneirar. Ah, ela vai sair bem miudinha. Você que faz sempre esse processo? Sempre. Eu e a minha esposa? Júlia, sua esposa. Júlia não tinha me contado isso, Júlia? Aqui a gente já tem a pimenta? Já tem, já tem aqui. Nós vamos pesar ela pra ver a quantidade de sal que nós vamos acrescentar dentro da pimenta. Irineu, e aqui a gente tem processado vários tipos de pimenta. Variedade de pimenta. Vários tamanhos, várias espécies. Várias espécies. Virou esse que está aí. E nós vamos pra envasamento do pote. Esse pote, ele já está esterilizado. Nós vamos só encher agora. Irineu, em cima das embalagens tem um adesivo com QR Code. Esse QR Code mostra as produtoras cadastradas na nossa associação. A história delas, até o nome da Júlia também está aí. Júlia está aqui? Você acha que as mulheres são valorizadas, Júlia, nesse processo? Sim. Você gostou quando você veio parar aqui, nessa história? Eu gostei. Como é que esse potinho chega em tantos estados brasileiros e até em países como França, Japão, Inglaterra, vai parar em cada restaurante chique? Então, pra nós é um motivo de orgulho de dizer a pimenta Baniwa, porque Baniwa é o nome da nossa etnia, que é o nosso grupo. Representa resistência da nossa cultura, da nossa existência como povos indígenas. É isso, pra mim, é que eu fico bastante feliz de poder contribuir um pouco daqui e chegar no resto do Brasil. Posso tirar minha luva e provar? Pode sim. Pode, pode, tá bom. Se eu comer essa pontinha, vou chorar de tanto que vai arder. Vai chorar. Tá pegando fogo, bicho! É forte, né? Não é água. Muito. Parece que eu tô buscando o clima. Ai, vamos lá fora pra eu pegar uma água. Grineu de Deus, é forte. Houve uma frase que me marcou muito de um líder Baniwa, que ele fala que esses potinhos são como livros. Sim. que viajam pra vários lugares e contam a história de vocês e também chamam a atenção pra que as pessoas preservem a Amazônia e cuidem desse lugar que é a casa de tantas etnias, inclusive a Baniwa. Eu queria que você me ajudasse a lembrar como se fala obrigado em Baniwa. Machá. Machá. Isso. Ju, Machá. Obrigada por ter dividido parte dos seus conhecimentos comigo. Machá. Foi um prazer enorme. Irineu, Machá. Machá. Que a pimenta viaja ainda mais e encante muita gente pelo mundo. Zeca Camargo. Eu quero saber do Cleiton e do Romário se eles são pimenteiros, que são nossos convidados hoje. Maravilhosos. Que vão tocar pra eles já já. Olha, Zeca. Eu quero dizer... Vocês são pimenteiros. Eu quero dizer que eu trouxe pra vocês a pimenta pra vocês provarem agora que é ao vivo. Vamos. Ó, pior que vocês pegaram. Pode ser? Dois que amam pimenta. Eu e Romário, a gente gosta muito de pimenta. Tem várias histórias engraçadas. A gente vai viajando pelo Brasil, vai cantando em várias cidades, né? A gente para às vezes num restaurante pra comer. Na maioria das vezes, os espetinhos da vida, né, Romário? Os vários mais simples. Eles trazem a pimenta. Isso. Eles botam a pimenta. A gente... O Romário já comprou várias. Aquela que tá na mesa. Me vende essa pimenta. Mas aqui tem que ser aquela. Aquela que eu experimentei. Aquela ali, né? Porque senão... Não vale lá de dentro. Pera aí, mas vocês são... Pimenta tem um sabor diferente. No TRG, você é de onde? No RG. Eu sou goiano. E? Rondônia, Porto Velho. De Rondônia. Sou mineiro. Você é carioca. Mas a gente mora... Carioca não gosto de pimenta. Eu carioca não gosto de pimenta. Carioca é frouxa. A gente mora em Minas hoje, né? Aliás, eu sou bem frouxa. Eu não gosto de pimenta. Belo Horizonte. Eu não sei se superava lá na minha terra. É o pior no caso. Porque tem hora que você erra. Você coloca um pouco mais de pimenta no prato. Então quem já tem expertise ali, coloca a comida um pouco mais lá no fundo. Ela botou bem aqui, ó. Olha lá onde a gente tá vendo a imagem agora.